Obrigado, Karina. Olha, o Aldo Grise, ele é produtor, diretor de TV do nosso amigo. Já chegou ali em Los Angeles, sabe onde ele ficou? Na casa onde Carmen Miranda viveu. Privilégio. Foi. Foi a primeira casa da Carmen, viu, Mauri? E fica ali no Los Felices Boulevard. É perto daquela montanha onde está escrito Hollywood e tal, né? Posso te roubar as imagens? Posso colocar? Claro, eu fiz pra você, inclusive. Coloca as imagens no ar. Aí estão imagens da casa onde Carmen Miranda viveu em Los Felices, que é uma das regiões mais simpáticas de Los Angeles, Califórnia. Mauri, essa casa hoje pertence ao Wagner Fulco. É um brasileiro de 37 anos, um produtor de áudio, melhor amigo do Antônio Bandeiras. Ele comprou a casa? Comprou a casa. E ele produziu o Black Eyed Peas, entre gigantes da música aí. Então eu fiquei muito feliz de ficar sete noites lá e dormir ainda no quarto que foi da Carmen Miranda. Deixa eu ver. Do Aldo Grise, especial pro programa, a casa onde Carmen Miranda viveu. Vamos! E aí E aí E aí